O Brasil sempre foi um país de muita alegria, de muito bom humor, cheio de humoristas Então eu trouxe a primeira parte, os maiores humoristas da história do Brasil Gente que fez milhões, milhares de pessoas rirem naquela época e fazem rir até hoje Antes desse vídeo começar, deixa eu te pedir, por favor, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal Que o Bloco Social tá começando, engraçado pra vocês Vamos começar esse vídeo com o mestre Como assim? Chico Anísio, por mais de cinco décadas, inventou, criou e levou milhares de personagens à TV brasileira Ele apresentou quatro programas na TV Globo Chico City, o Chico Total, o Chico Anísio Show e como esquecer a Escolinha do Professor Raimundo Que tá no ar até hoje Chico Anísio deu oportunidade a muita gente de talento pra crescer hoje na TV Muita gente que faz sucesso e fez sucesso na história do humor brasileiro Teve um empurrãozinho desse cara que nunca negou pra ninguém Que gostava mesmo era de fazer rir Criaturas caricatas do Brasil foram homenageadas por ele Olha só, mais um de seus personagens Ih, Padim, Pedro Bó achou a nota rasgada Não tem problema não, Pedro Me dê aquele rolo de fitinha transparente Vai colar? Não, pra comer Mais um chegando é a nossa DC Gonçalves Ela faleceu aos 101 anos Filha de Madalena, mineira, nunca negou suas origens Humorista, atriz, lutou teatros por muitas décadas Até hoje, virou um meme nas redes sociais Desci Sincera E quanta sinceridade marcaram esse ser Que muita gente tem orgulho de dizer Desci foi uma brasileira como poucos Bom, ela fez filme, fez teatro, escreveu livro E fez muita gente sorrir Quem não lembra da Desci Gonçalves Morreu aos 101 anos Mas poderia sim dizer que ela é eterna na lembrança E nas gargalhadas de muita gente Desci vinha me dizendo que eu emagreci e melhorei Essa cadeira entra a bunda e o resto fica de fora Já deu não? Não, não é lá pro fundo mesmo Na ponta Na ponta? Na ponta, eles não entram demais Quer outra cadeira? Não, tá bom Seu estávio Aqui Hum, dono de muitos bordões Grande Otelo Esse pequeno, grande, imenso homem Atravessou a história do Brasil Fez filme, fez TV Fez muita gente rir Começou, se adaptou Fez cinema no início da década de 50 e 60 no Brasil Depois passou pra TV O humorista levou muita gente às gargalhadas Infelizmente, faleceu aos 78 anos em 1993 Muita gente diz que ele deveria ter vivido Um pouquinho mais Umas décadas a mais Trabalhou ao lado de Oscarito Desci Gonçalves Grandes nomes do cinema brasileiro Um juiz direito Quando ele quer se pronunciar num processo que está julgando Ele recorre a um ato Como se chama esse ato? Despacho 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 Não sopra, ninguém sopra Ninguém sopra Eu ainda estou meio doentado, ainda estou meio surto O senhor disse que não sopra, mas sopra Eu é que... Não, ninguém sopra Vamos lá Como é que se chama esse ato? No juiz direito É despacho Mas fala diferente Na cumba Zero Faiou Faiou Agora é sua hora de participar aqui A gente vai fazer a segunda parte desse vídeo Mas quais são ou quem foram os maiores humoristas da história do Brasil? A gente quer fazer a segunda parte, mas é você quem vai indicar Qual humorista até hoje arranca gargalhadas? Qual humorista para você deveria ter vivido eternamente e vai viver claro em nossos corações? Eu já tenho os meus preferidos e juro que de vez em quando é muito bom sorrir com eles Mas e aí, qual a segunda parte eu devo fazer? Que humoristas eu tenho que colocar na segunda parte aqui no seu, no nosso bloco social Para homenagear esses grandes nomes da nossa história? Hum, já deu vontade de rir? O José Ronald Golias é celebrado até hoje como um dos maiores comediantes do Brasil A maior parte da sua carreira foi construída na televisão Onde começou a atuar no programa Praça da Alegria na extinta TV Tupi Lá Golias interpretou o Pacífico Personagem que ele construiu durante toda a sua carreira E muita gente lembra até na Praça Nossa do SBT Golias infelizmente faleceu em setembro de 2005 aos 78 anos Mas claro que muita gente lembra dele com muita alegria Da Praça Nossa, da Praça da Alegria E por que não lembrar da Escolinha do Golias Que fez muito sucesso no SBT Vale lembrar que Golias também, ao lado de nomes como o Grande Otelo Fez muito sucesso no teatro brasileiro E também em grandes filmes inesquecíveis Eu não me lastimo por tal É que breve completarei 15 anos Que graça Você Você fará 15 anos pra tá com cara de 60 anos Olha Não é porque Não é porque o Lula perdeu na política Largou a política que vai aqui Todo mundo ficando Não é Menino, fica triste Tem como esquecer Nair Belo Jamais Dona Santinha e seu tamanco Fizeram grande sucesso Na TV brasileira por muito tempo Claro que muita gente também lembra da Nair Por ser amiga da Hebe Da Lolita Rodrigues Um trio que fez história na TV brasileira Estrearam juntas com a TV brasileira Uma risada inesquecível Dona de muitos personagens em telenovelas Também em programas de humor Muita gente lembra com muito carinho da Nair Belo Mais uma pessoa Quem sabe aqui todas nesse vídeo Que poderiam ser eternas Levaram alegria pra muita gente Nair fez novela Fez teatro Fez cinema Fez programas muito engraçados Como o Zorra Tá lembrado da Dona Santinha? Sim ou não? Vou trazer um trecho Muito engraçado pra você Curte aí Curte só Tá bom Tá lá Não é uma explicação Não Me dá 70 bons motivos Pra eu deixar ele com o senhor Pode ser Padrão Padrão Eu pago em dólar Ele vai Não é mesmo Aliás Você pode dar uma boa ideia pro senhor Que ótimo Ele pode ser o seu garoto propaganda Sim Porque se ele aparecer assim na televisão Do jeito que ele está Todo mundo vai ficar com pena dele E ele vai vender muito acarajé Olha que boa ideia Santinha Você enlouqueceu Se você fizer sucesso na televisão Você pode desfilar na ala das baianas No sambódromo Como esquecer o Mauro Gonçalves O Zacaria Mineiro de Três Lagoas Sucesso nos Trapalhões Essa risada Esse sorriso Seu jeito de brincar E ir até chorar Marcaram a vida de muita gente Infelizmente Partiu prematuramente Aos 56 anos Deixando um Brasil inteiro No início dos anos 90 Órfãos Órfãos desse sorriso Inesquecível Convera aí que juro Deu saudade Por que você foi fazer isso comigo Já mentira Ai eu tinha tanta coisa boa Pra ela no futuro Eu tinha planos maravilhosos Pra ela no futuro Agora ela foi fazer isso comigo Foi me abandonar Ai Por que você me desprezou Já mentira Por que você me desprezou Junto com Didi Dedé E Mussum Ficaram na TV Globo Por quase 20 anos No ar Quem não lembra De como era Os domingos à noite Sete da noite Todo mundo parado lá De frente à TV Ele entrou Para o livro dos recordes Como um dos humoristas Com maior tempo De permanência na TV Ele passou pela TV Alcélcio Tupi TV Globo E muita gente Sorriu E sorriu até hoje Vamos sonhar grande Galera Sonhar grande Sempre foi a ideia De Carlos Bersermann Viana O Bussunda Você quer a Neyberg Que dá o tempo Não Eu não dou a previsão Do tempo Ele participou Durante muitos anos O cacete Planeta Na TV Globo No jornal E muita gente Lembra até hoje O Cacau Eu não conheço Mas eu posso te mostrar Uma galinha no canto Ótimo Tá de bom tamanho Eu quero que você Vamos lá Vamos lá Fenômeno Hoje vai se movimentar Amante do futebol E da alegria Infelizmente Ele partiu Durante uma Copa do Mundo Lá na Alemanha Deixando muitos fãs aqui Você nessa sua carreira aí Brilhante Você já sentiu O dedo do treinador Alguma vez? Não Não senti não Cara Você não acha Que os índios Estão há muito tempo Na reserva Você não poderia Interceder com o Zagallo Para promover Os partitulados O humor ácido Do Bussunda Um dos jornalistas Mais queridos Daquela época Falava de esporte Falava de política Contagiou muita gente Se tornou Um livro Isso mesmo Hoje ele está Imortalizado Mas muita gente Lembra do Bussunda Mesmo É pelo seu time Ele escalava Sempre na TV Globo Águia Pirata Caniço Ruizinho Ruizinho Gaúcho Múmia Samambaia Duplex Corcunda Tim Maia E craque vaca E marrentinho carioca Esse é o pior time do mundo E aí O marrentinho Deixou ou não deixou Saudade? Ronaldo Fofomeno Continua com febre? Não, não Já melhorei Estou preparado Queria até aproveitar Para mandar um recado Para a imprensa brasileira Gordo É E aí Ficou com mais uma entrada Saudade Quero a sua participação Desde já Um beijão Segue a gente Nas redes sociais Tchau Tchau Ficou com mais uma entrada Ficou com mais uma entrada